Fala comigo rapaziada, vamos dar uma olhada como é que ficaram as faces dos jogadores aí no FIFA 25 Uma comparação com o FIFA 24 pro FIFA 25 Já tem na tela aí o nosso querido Bellingham Baita mudança, mudança absurda Eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês Vou deixar meu rosto um pouquinho menor E vamos lá O Mbappé não tá numa posição muito legal o Mbappé aí, né? Ah, e agora sim Ah, ficou bem massa, hein? Parece uma aparência bem nova E o Valverde tá bem bacana também O Vini melhorou bastante O Vini não era muito parecido no FIFA passado Melhorou bastante o Vinicius Jr Modric É que a imagem estática e a imagem em movimento realmente tem diferença, né? Mas o Modric melhorou O Rodrigo aí tá numa imagem muito bacana Mas também melhorou Era muito artificial o Rodrigo, né? Muito bonecão, assim Então é uma escurtoar Também é uma imagem que não ajuda muito Mas, cara Melhorou bastante, aparentemente Chegou o folding Não mudou muita coisa, continuou a mesma coisa Aí, ó Aí, ó Nesse ângulo tá muito realista, hein? Aí, o John Stones John Stones melhorou É que aqui a imagem não tá com tanta qualidade também, né? O Acredito também deu uma leve melhorada Nossa, o Robin Deus ficou narigudo, hein? Caramba Mas ficou bom E o Ederson? O Ederson tá com um queixo muito grande nessa segunda foto, cara No FIFA 25, no caso Nossa, o sonado ficou muito realista Meu caralho, velho Eu acho que é o mais realista até agora, o som O som tá muito real, cara Não sei se é um ângulo que eles pegaram Mas tá muito bom O Arnold O Arnold também Esse ângulo aí ficou legal O Paul Palmer Também ficou bacana Cabelinho todo bagunçado, pá Donnarumma Tinha que ser um ângulo meio igual, né? Pra gente ver A comparação O Zairi Emery Tá massa O Willisman tá real demais, hein, mano? Que isso Ele já era bem parecido, né? Nossa, querido Vlahovic Essas expressões são muito bacanas, né? Olha o Zidane É É que uma versão é mais nova Outra é mais velha, né? Mas o Zidane ficou muito real também Henrique Cara, como tá realista Esse FIFA 25, né, cara? Tá muito massa Olha isso O Branch Também tá legal O Charity Parecido Klaus Lateral direito Melhorou bastante, né? Tinha uma face muito genérica antes Melhorou bastante De Marco Também lateral Só não tô enganado Também um cara diferente E aí, ó Cambiaço Será que é parente do monstro? Não sei Acho que não Mas enfim, rapaziada Esse aqui foi um vídeo Trazendo algumas faces Aqui do FIFA 25 Se vocês curtirem E quiserem que a gente Traz mais A gente vai com certeza Trazer muito mais aí pra vocês E, pô Espero que vocês tenham gostado Confiram o vídeo original O link vai estar aqui na descrição E é isso E é isso